Depois de três anos de implementação de projetos que beneficiaram mais de 21 mil pessoas nos 22 municípios do país, o programa Fundo de Decentralização de Cabo Verde, financiado pela Cooperação Luxemburguesa, chega ao fim. Na última reunião do Comitê de Pilotagem esta sexta-feira na Praia, o governo agradeceu os parceiros e relançou um novo pacote para o desenvolvimento local no valor de 6 milhões de euros. São imagens que ilustram os 22 projetos desenvolvidos nas mais diversas áreas pelos 22 municípios do país no âmbito do Fundo de Decentralização, implementado de abril de 2020 a fevereiro de 2023. Foram mais de 4 milhões de euros disponibilizados pela Cooperação Luxemburguesa com o intuito de empoderar as comunidades locais e também apoiar os municípios no seu plano estratégico de desenvolvimento local. Com um orçamento de 4,35 milhões de euros, dos quais 2,8 milhões se destinam exclusivamente ao financiamento de projetos nos 22 municípios do país, tendo o montante restante sido destinado ao reforço das capacidades dos agentes locais. O presidente da Associação Nacional dos Municípios agradeceu as parcerias da Cooperação Luxemburguesa e do PNUD na implementação do programa que chegou no pico da pandemia de Covid-19, um momento particularmente delicado para o país e para as autarquias nos seus propósitos de combater a pobreza e as assimetrias regionais. O fundo de descentralização não deve ser considerado, portanto, simplesmente um montante a ser repartido pelos municípios, mas como um instrumento de estratégia partilhada entre o governo de Cabo Verde e o grão do Cado de Luxemburgo, no pico 4, para fortalecer o processo nacional de descentralização e as capacidades locais de planeamento estratégico e participativo. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças regozijou-se com os resultados obtidos neste programa e anunciou o próximo pacote destinado ao desenvolvimento local num montante de 6 milhões de euros. Vamos ter mais um pacote forte, 6 milhões de euros, para promover, sobretudo, a estratégia do governo nessa matéria, que hoje é coordenada pelo Ministério da Coesão Territorial e que visa, sobretudo, promover a coesão territorial, promover as condições para que possamos combater a disparidade e as assimetrias regionais e para que possamos ter territórios desenvolvidos, territórios inteligentes, territórios que possam garantir uma vida com dignidade e possam também servir da melhor forma os cidadãos. Como resultados deste programa, contabiliza-se a realização de mais de 60 atividades ao nível do acesso à água, saneamento, agricultura, atividades geradoras de rendimentos que melhoraram as condições de vida de mais de 21 mil pessoas em todos os municípios do país.